Algo me diz que aqui entre nós ainda é outono. Quando a lua brilha, aparecem aquelas experientes senhoras, em grupos, dispostas de estranhas vestimentas, feitas de lã grossa. Do banco aqui da praça consigo ver a imensidão do mar e os marinheiros atracando aqueles gigantes navios no cais. Os ninhos dos pássaros já estavam vazios e no alto das árvores ainda restam algumas folhas, embora a maioria das flores já tivessem caído. Os relógios anunciavam que havia chegado a hora de ir embora, mas aqui do banco dessa praça vejo coisas tão lindas. Do banco aqui dessa praça me sinto no direito de recitar Tom Jobim. Ah, quem me dera ser um poeta para cantar em seu louvor belas canções, lindos poemas, doces frases de amor. Mas é chegada a hora de ir embora, pois não quero que meu inverno resseque aqui o seu belo jardim. Obrigado. 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 Obrigado.